Música Caralho Aí foi muito fácil cara Senhoras e senhores, bem vindo ao Picasso Parkour Cara, calma, essa é pra mim ou é tua? É tua Caralho! Que porra é essa? Não, 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 venha por favor Sei lá Que porra é essa cara? Caralho Tá, tá bom Tá bom, ok? Quer ver um esquizofrênico? Puta que pariu Calma, calma aí que a GoPro quer saber também Vocês querem saber, não querem? Então, calma aí Dá, dá pra ver sim aqui ó Tá, 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 tá Tá vendo essa mancha? Ela só dá pra ver com... Dá, dá pra ver sim, dá pra caralho Senhoras e senhores, bem vindo ao Picasso Parkour Hoje mais um tutorial relâmpago E iremos aprender o Kong Gainer Kong Gainer que é um movimento misterioso Esse movimento escuso e muito assustador Hoje iremos realizar com coisas simples São colchões caseiros Você pode encontrar em qualquer casa E um saco de pancada O saco de pancada é bom Porque um dos riscos do Kong Gainer É bater a nuca aqui E você ter uma coisa que seja soft É muito mais seguro Compilado de umong Gainer Ohhhh! 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 Oh! Ohhhh! 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 Viu como é perigoso essa merda? Então, iremos tentar fazer aqui na academia um lugar baixo, com colchões caseiros, como ele já disse, e tentar fazer não morrer. O difícil do Kong Gainer é esse movimento elástico, porque ele é um contra-movimento, você vai entrar no ancho contrário do giro. Então, primeiro você tem que saber não, porque isso é meio óbvio. Perfeito! Obrigada. Disso e de um back, por favor, Yeriko. Com, dá o back com Yeriko e Bacon, vai estar o cardzinho aqui em cima. Vou botar ali. Tá, e aí depois você reduz os dois movimentos, fazendo um Kong e puxando a perna para um Gainer. Muito bom! A parte complicada é exatamente essa, é você conseguir acelerar o giro do movimento, que é um contra-fluxo da corrida. Tipo, você vir correndo e puxar um Gainer é totalmente contra-intuitivo. O que eu gosto de fazer é colocar muita pressão na parte de trás do corpo, tanto no quadril quanto nas pernas. E essa pressão aqui, ela vai puxar. Você coloca a pressão na parte de trás do corpo, e você empurra, trazendo essa pressão para frente, dando o Gainer. Para quem já andou de skate, sabe o movimento do Oli, é muito parecido, porque o quadril sobe depois do peito. E é muito importante isso para fazer te dar o giro. Quanto mais altura você conseguir gerar, mais força você tira. Então aqui ó, força na parte de trás do corpo, força na parte da frente do corpo e o giro. Tá, então depois você fazer bastante para o terceiro colchão. E aí você tira o terceiro colchão. A gente fala, caraca, acho que eu consigo tirar o Monkey Gainer. Acabou, você só gira. Uma coisa que é muito essencial também é uma pessoa experiente para te dar segurança. Segurança, por favor. Então galera, com isso não falta mais nada para você conseguir fazer o Monkey Gainer. Literalmente. Você tem o setup, você tem o colchão, você já testou, já entendeu o que você consegue fazer o giro. É só ter coragem e segurança. Acabou. Bora galera. Um, dois, três. A altura da saída abaixo da cintura. Na coxa. Quase no joelho. Quase no joelho. Quase no joelho, né gente? Parabéns, moleque. Caralba. Fala. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Alonga a nuca. Ah, eu terminei, eu terminei. Você está assistindo o Picasso Parkour. Teste 9,0後, dezem... Fala 3,865 fела. Entrou, parabéns! Atroz. Thingada de 7 noiva. Parabéns, o Salem. Caralba. Um estando registrafica, não. Ele dormejará.